Fala aí pessoal, aqui é o Faldo e estamos aqui com mais um vídeo, galera, finalmente estamos aí com Shadows of Rose E bom, eu iniciei ali rapidinho, inclusive tem um carregar jogo aqui, mas vamos dar um new play aqui E do que se trata, tá? Bom, essa daqui é a DLC de Resident Evil 8, Resident Evil Village E pra quem não viu ou não sabe do que se trata, eu vou deixar um card nesse exato momento da nossa playlist aí jogando Resident Evil 8 Lembrando que eu vou gravar tudo novamente porque saiu um modo em terceira pessoa, que é aquele modo onde a gente consegue enxergar o personagem E bom, aqui basicamente nessa DLC é uma continuação dos eventos de Resident Evil 8 com a filha do Ethan Winters Então bora lá, Shadows of Rose, Sombras de Rose, vamos lá, novo jogo aqui, a gente pode escolher a dificuldade, tem casual, padrão e intenso Vamos de padrão Ih cara, eu tava muito ansioso por isso, velho, sensacional, bora lá Oi cara, desculpa o atraso Tudo bem, eu tô curtindo o dia Disse que tinha algo importante pra me falar? Eu espero que não seja sobre o Chris querer que eu entre pra sua operação porque eu já disse pra ele que não vai rolar Eu sei o que ele faz você e o resto do esquadrão dele passar Não, obrigada Não é isso, é... 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 é sobre você Eu? Eu tô... preocupado com você Como tão... as coisas na escola Sério mesmo? Era sobre isso que você queria falar comigo? Aquelas garotas malvadas Ainda te enchem? Você ainda tá me tratando feito uma aberração? Ei! Não, olha pra mim Você não é uma aberração Eu sou Você sabe o que eu sou É por isso que eu fico longe de todos na escola Se soubessem o que eu realmente sou Então Você não tem nenhum amigo Pra você conversar? Conversar? Sobre o que? Como nem pareço humana Como eu sou tipo um monstro horrendo Mas Tá tudo bem Eu quase nunca mato meus amigos E se tivesse um jeito de Se livrar dos seus poderes? Eu me livraria deles agora Tá bom então Acho que vou te mostrar uma coisa Você já sabe da Miranda E o Mutamisseto Como ela pesquisava obsessivamente Fazer experiências em companhias humanas Como eu? Exatamente O que você não sabe É que achamos parte da pesquisa dela Parece que ela descobriu um cristal purificador E remove um mutamisseto de seus poderes Um cristal purificador? Se conseguirmos usar isso Talvez seja possível Aparecer ou remover completamente seus poderes Tá falando sério? Não Não, mas as anotações dela estão incompletas Entretanto Tenho uma ideia De onde achar o resto da pesquisa Então vamos Vamos encontrar onde está Ali O que? Aquilo é um fragmento do Megamisseto Ele absorve e guarda memórias de pessoas Que falecem nas suas proximidades Incluindo a Miranda E tudo o que ela sabe Se entrar nessa consciência Talvez dê para solucionar o mistério Desse cristal purificador Espera aí Como assim Entrar nessa consciência? Tá Então Você Com sua Conexão profunda Consegue Explorar As informações Dentro dele Isso parece loucura Eu acho que você enlouqueceu Sim Sim Sim, Rose Mas não é perigoso Então é como se Andasse pelas memórias De outra pessoa Acha mesmo Que vai funcionar? Acho que vale a pena Tentar O que você tem a perder Mas como eu faço isso? Você Ah, merda Eu não sei Tente Pegá-lo Ver o que acontece Beleza Tá bom Que isso? Ai meu Deus A Rose é tão estranha Parece que não checa Coisas que não existem Bizarro Sai de perto da gente E quem é que vai querer ser a amiga dela? Ela com certeza não é Tem um treco na mão dela O que que é isso? Cala a boca Parece que a gente vai deixar Coisas que não existem Aberração Bizarro Eu ainda estou aqui? Cá Cá? Cadê você? Cá Isso Não está certo Eita Bom Gameplay iniciou aqui Ache o cristal purificador Galera É Como vocês podem ver Tá? Eu ativei o Ray tracing E Dá um visual bem da hora Espero que vocês gostem Assim também aumentei A Como que fala? A resolução também Pra gente ter uma qualidade melhor Durante a gameplay Beleza? Vamos examinar aqui Bom A pesquisa da Miranda Diz que o Megamiceto Preserva as memórias De pessoas já falecidas Dentro de sua área de influência Absorvendo-as Em sua própria consciência Vasta Também sabemos Com base Em encontros prévios Com o mofo Que as pessoas Que são contaminadas Com o metamiceto Ficam conectadas Em um tipo de rede De mofo Então Isso aqui Foi o que eu disse Lá no meu vídeo De Silent Hill Pra quem não viu Eu vou deixar o card Em cima Linkado Falando sobre A importância dos fungos Na ficção científica Então bora lá Se interferirmos A partir disso Podemos supor Que indivíduos Com forte afinidade Ao mutamiceto Devem conseguir usar A rede Para se conectar As memórias dos falecidos Dentro do megamiceto Deve ser possível Verificar essa teoria Usando a amostra De megamiceto Do laboratório Que coletamos Há 16 anos E precisamos Apenas de um indivíduo Apropriado Com conexão Comprovada ao mofo Infelizmente Isso gera um problema As políticas De nossa organização Nos imperem De abordar diretamente Civis infectados Com mutamiceto De fato O motivo ético É compreensível Mas impossibilitou A confirmação Dessa teoria É difícil pra mim Pensar em quanto A humanidade Poderia se beneficiar Com essa preservação E indexação Da consciência humana As possibilidades De preservar Ou até mesmo Recuperar grandes mentes Talvez haja um jeito De evitar toda Essa burocracia Ok Bom Vamos lá Então A gente está No laboratório Aqui Como vocês conseguem ver Eu não sei se vocês vão Conseguir ver Ali em cima Tá Mas Está aparecendo O FPS A quantidade Que a gente está atingindo E cara O jogo está Ali na casa De 70 FPS E Sinceramente Acho que está tudo No máximo Aqui Exibição Vamos ver Olha só Está em 2K Variável Ultra qualidade A qualidade Da textura Está alta Está tudo assim Sabe No alto E uma coisa É que na minha Placa de vídeo Antiga Isso aqui Eu desativo Porque eu realmente Não gosto Mas não tem Tanto impacto No gráfico Também O que acontece Isso daqui Essa configuração Que eu estou usando Atualmente É Na minha Placa de vídeo Antigo Que era AMD Não chegava Não conseguia Bater 60 FPS É Ficava Bem A qualidade Ficava Bem ruim Em questão de FPS E aqui Cara Está sensacional Nessa placa Minha nova Ai cara Eu me arrependo Muito Daquela outra Placa Mas infelizmente Já aconteceu É passado Já consegui Adquirir outra Graças a Deus E bora lá Eita cara Parece que a gente Voltou para o castelo Né Examinar Seria a próxima Se não for rápida Preciso pegar o cristal Bom pessoal Esse inicio aqui Não vou mentir Para vocês Eu já joguei ele Infelizmente Eu achei Que eu estava gravando Mas eu não tinha gravado Então A experiência Que eu tive Inicial aqui Que eu queria gravar Para vocês Eu já perdi Então Acho que nesse momento Nos primeiros 25 minutos De jogo Eu já sei o que vai acontecer Tá Então Não esperem Eu ficar surpreso Com nada Infelizmente Eu não consegui Gravar para vocês Deixei mais coisa Para lá Que eu não vi Pera aí Bom Por enquanto Ela não corre Ela anda nessa velocidade Mesmo Tá E eu esqueci Eu esqueci de falar Para vocês Mas ela tem Duas roupas Ela tem A jaqueta Do pai dela Que é do Ethan Só tem um sapato Aqui E ela tem Essa roupa Aqui Que é Street Wolf O nome da roupa Que é Lobo de rua E eu achei Muito da hora Essa roupa Aqui E eu preferi Jogar com ela Tá E bom Pessoal Como eu havia dito Aliás Como vocês podem ver Eita Eita Pera aí Tem alguém aí? Tá bem perigoso Do quê? Por quê? Aguenta aí Eu vou ver se eu acho uma chave Ok Bom Como vocês podem ver O jogo está em terceira pessoa Que é uma atualização Que chegou agora Que a gente pode jogar E ver O personagem Isso é bem da hora E lançaram no modo Oficial também Do Resident Evil 8 E eu vou rejogar o jogo Vou regravar Novamente jogando Em terceira pessoa Tá Então E com a qualidade Bem melhor também Porque eu lembro Que eu estava fazendo live Então a qualidade Estava bem inferior Porque eu estava fazendo A 1080 E sinceramente pessoal Por mais que eu gosto Muito de fazer live Muita gente me fala Ah por que você não faz live Que aí já fica salvo De forma fácil No perfil O que? Ok Isso foi bizarro E eu não tinha interagido Com isso aqui Da primeira vez Que eu joguei Mas enfim Eu não faço live E deixo gravado É o meu nome É tá escrito o Lousa ali Porque a qualidade Porque a qualidade Fica bem inferior E eu prefiro muito Prezar a qualidade Do que Qualquer outra coisa Saca? Ahn Para criar arte Basta adicionar As carcaças Dos coelhos Putrefação Não é problema Observação Enfeite-os com um pouco De maquiagem Para que apareçam Para que pareçam Mais vivos É isso Eita Que tem coisa ruim Ali já Mas bora lá Isso aqui Me dá um desânimo Porque a chave Já está aqui Olha All Star Bora lá Bora lá Nojento O que foi isso? O que é isso? Cara Daqui a pouco Eu já vou fazer Uma comparação Tá? Não Para Socorro Valeu Valeu Essa foi Eita Ai 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 Bora lá Então Espera 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 ai Que Ei, pera! Aonde você vai? Bom, vamos ver, né? Que burra é essa? A alavanca sumiu. A alavanca sumiu. Vamos procurar, então, a alavanca. Preciso achar o puxador depressa. Vá mais fundo. Aqui deve estar fechado, né? Está trancado pelo outro lado. Ok. Criado, mano. Não é isso. Ai, cacete, velho. Eu me assustei de novo. É sério isso? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Quem? E, ó, dementador Não! Ai, Deus! Quero! Não! Tá, pega! Não! Corre! Abre logo o trem! Corre, fia! Corre, fia! Não pode! Ai, meu Deus! O quê? Sem saída! Não! Não! Pra trás! Mas o quê? Realmente, esse aqui é o castelo, velho! Não! Eita, que viagem! Vamos lá! Aqui! Cara, visualmente, sabe? Tá bem bonita essa DLC, cara! Tá bem bonita! Vamos ver a história, né? Por enquanto... Quero jogar pra eu ter certeza, né? Do que os críticos falaram aí! Vamos lá! Você tá bem? O quê? O quê? Você é o quê? Não inimigo! Não inimigo! Tá! Que coisas são essas? O que tá acontecendo aqui? Saia, agora! Como? O que é isso? Onde eu tô? Vá enquanto você pode! Vá enquanto você pode! Não antes de tirar isso do meu corpo! Tem um cristal aqui que vai remover o mofo! Eu... Eu preciso achá-lo! E eu não vou sair daqui sem ele! Perigoso demais! Quem é você? Meu anjo da guarda? Claro! Você tem nome? Se você é um anjo, então... Gabriel? Miguel? Michael? Qual é, velho? E agora? Perigoso aqui! Ande! Bom! Explore o ambiente! Aqui nós temos a máquina... A clássica máquina de salvar, né? Vamos sobrescrever aqui! Que que acontece, pessoal? É... A partir de agora eu não sei mais nada, tá? Porque eu tinha achado que eu tinha gravado até aqui, mas eu não tinha salvo! Então, a partir de agora, do próximo vídeo, tá? Eu vou fazer vídeos curtos, porque eu não sei quanto tempo que tem a DLC, mas eu acredito que seja curto! Então, uns vídeos de 25 minutos, mais ou menos, acho que é um tempo bacana para ninguém ficar cansado também, né? Eu não vou lançar os vídeos diariamente, como eu estou fazendo com outras gameplays, então, à medida que eu for editando, tá? Eu vou soltando os vídeos aí na playlist de Resident Evil 8, tá? Então, é isso aí! Assim que eu acabar de fazer as thumbnails, essas coisas do tipo, eu trago aí e já libero os vídeos para vocês, ok? É isso aí, pessoal! Até o próximo vídeo! Fui! Tchau! 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 Tchau!